Bem-vindo, Libra! Obrigado por ouvir sua leitura de 26 de fevereiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. A semana está acabando e as estrelas estão lhe dando uma folga do trabalho para se concentrar em outros aspectos da sua vida. Sim, você adora estar em cima de si mesmo mais do que a maioria dos outros signos, mas não precisa deixar isso governar sua vida, ou pelo menos deixar que a busca por isso empurre seus desejos para segundo plano. A lua emocional está se movendo através de sua amorosa oitava casa de amor e intimidade, portanto, mesmo que você esteja tentando colocar o nariz no rebolo, alguns assuntos mais urgentes podem chamar sua atenção. Se você não pode ignorar os cestos explodindo seu telefone, sinta-se à vontade para responder, não há necessidade de ignorar quando você pode voltar ao trabalho em alguns dias. Considere começar o dia com um café da manhã saudável e uma sessão de limpeza em casa, querido Libra, pois Vênus e Plutão se alinham nos céus. Felizmente, você será solicitado a se concentrar na diversão e na criatividade esta noite, quando Luna se aproximar de Saturno, pedindo que você traga estrutura para seus projetos de paixão e amizades. Você sentirá uma mudança quando a lua entrar nos sensível peixes, inspirando você a priorizar o bem-estar, especialmente quando a lua nova se manifestar mais tarde esta noite. Enquanto isso, Vênus entra em ares assim que as horas das bruxas se aproximam, marcando uma era de doçura, amor e romance nas próximas semanas. Parece haver um desequilíbrio entre sua vida pessoal e profissional. A melhor forma de resolver isso é demarcar claramente o seu horário de trabalho para cada dia, que parece ser variado a cada dia seguinte. Não se preocupe, seus entes queridos não deixarão de reconhecer seu compromisso com eles, apesar de receber menos atenção de você ultimamente. A lua migra para Touro e o setor de seu mapa que rege a transformação, querida Libra, inspirando você a dar um novo sopro de vida. Embora esse posicionamento luminar possa ajudá-lo a encontrar a motivação para implementar a mudança, você deve procurar adotar pequenos hábitos que serão fáceis de manter ao longo do tempo, entendendo que a evolução pessoal pode ser um processo demorado. Enquanto isso, o sol de peixe se alinha com os nodos do destino, lembrando você de se sustentar com uma rotina consistente de bem-estar. Considere tomar um banho quente de sal mais tarde esta noite, inclinando-se para o luxo e a doçura deste clima cósmico. Você está se sentindo dividido, mas no bom sentido. De alguma forma, você precisa se concentrar em duas coisas, pessoas ou ideias muito diferentes e igualmente impressionantes. Mas você tem o tipo certo de energia para isso. Você está mais preocupado em manter a paz e promover a harmonia em sua vida pessoal e relacionamentos íntimos hoje em dia, querido libriano. Você também está muito motivado para trabalhar e pode estar muito ocupado fazendo as coisas. Hoje, você pode se sentir um pouco dividido entre essas duas unidades diferentes. No entanto, também é um bom dia para chegar a um acordo ou se relacionar com alguém especial. Juntar-se a alguém pode aumentar suas chances de realizar coisas que precisam ser feitas e, mesmo que você não acabe fazendo muito, pode se sentir bem em compartilhar suas experiências. Você pode se sentir conectado a alguém ou focado em um relacionamento. Você encontra apoio e orientação com mais facilidade, ou um foco envolvente tem poderes de cura para você. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Com que tipo de cronograma você precisa se alinhar, Libra? Como o signo da balança, o equilíbrio é extremamente importante para você, pois você se esforça para manter um estilo de vida harmonioso. Você precisará trabalhar em seu equilíbrio entre vida pessoal e profissional hoje para garantir que tenha a programação desejada quando Vênus em peixes fizer-se estilo com Plutão em Capricórnio. É hora de acabar com velhos hábitos e rotinas que não sustentam mais sua produtividade. Repriorize suas responsabilidades e calendário para se sentir mais seguro em seu equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Agora é a hora de pensar em maneiras novas e empolgantes de administrar suas finanças de uma forma que o beneficie e permita que você alcance maiores alturas. Você sabe como iniciar e sabe como fazer as coisas acontecerem usando sua incrível criatividade. Portanto, pense em maneiras de aproveitar essa energia para melhorar suas finanças no futuro próximo. Faça uma lista de suas intenções e as maneiras pelas quais você pode implementá-las. Lembre-se, você pode fazer isso. Números da sorte Seus números da sorte para 26 de fevereiro são 4, 15, 26, 8, 33, 10. Amor diário Um dia bastante memorável pode estar à sua frente agora, Libra. No entanto, pode trazer vibrações sensuais escaldantes ou estalo do chicote da tensão. Isso ocorre porque seu governante planetário, nossa doce deusa, Vênus, está se aproximando de um link para a potência de Plutão. Isso garante que todos sentirão tudo ou nada em relação aos assuntos do coração. Se você está se sentindo estimulado e animado hoje, faça o possível para ancorar essa energia e, em vez disso, concentre-se em se divertir, relaxar ou massagear. Independentemente de você ser solteiro ou apegado, desista de se relacionar com alguém que é irresistível. Eles podem deixar você lamentando a paixão mais tarde. Você tende a levar tudo muito a sério. Seu relacionamento também tem sido um assunto sério para você, mas nessa busca você ignorou o lado mais leve da vida. Você precisa perceber que o humor é um componente essencial da vida e que seu parceiro aprecia muito o senso de humor. Hoje, o momento é mais adequado para relaxar e se divertir. Nem todo momento precisa ser dedicado a profundas contemplações e discussões pesadas. Você nunca teve a oportunidade de aproveitar o lado mais leve do amor. Você teve sua parcela de paixão e desgosto, mas agora precisa do prazer bobulhante e completamente sem sentido, mas eufórico, que vem de simplesmente estar com a pessoa que você ama. Seu parceiro mostrará hoje a você essa nova maneira de desfrutar do amor. No trabalho Hoje pode não ser um dia muito bom para as pessoas que aparecem em qualquer exame. No entanto, se você deve comparecer hoje, não deixe que pensamentos negativos obscureçam seu espírito. Vá em frente, sua força e positividade podem afastar quaisquer ondas negativas do seu signo solar. Tenha cuidado ao emprestar dinheiro hoje, pois alguém pode enganá-lo. Abster-se de emprestar grande soma Qual é a natureza e a condição atuais de suas parcerias e investimentos financeiros conjuntos? A lua está em touro hoje na sua oitava casa, e está pedindo para você refletir apenas sobre isso. Seus investimentos devolvem tanto quanto você investiu neles. É isso que determina se é uma área de sua vida que merece sua energia e atenção ou não. Não perca seu tempo colocando sua alma em algo que não lhe dará uma recompensa justa e justa. Certifique-se de que aqueles com quem você está em parceria financeira vêm do mesmo lugar que você e buscam os mesmos resultados. Ambas as partes devem estar dispostas a dar tanto quanto esperam receber ou receber. Saúde O rigoroso regime de saúde que você segue agora começará a dar frutos. Se você mudou seu padrão de dieta, verá uma melhora acentuada em sua saúde hoje decorrente dessa mudança. Isso irá encorajá-lo a seguir com sua rotina saudável. Você também pode intensificar qualquer exercício físico que tenha feito recentemente com bons resultados. À medida que a lua passa por touro, você pode se sentir mais focado em sua saúde e bem-estar, querido Libra. Este é um excelente momento para priorizar o autocuidado e estabelecer hábitos saudáveis que apoiem seu bem-estar físico e emocional. Para ampliar seu amor próprio e confiança, experimente usar um cristal citrino. Delicie-se com alimentos nutritivos e reconfortantes, como legumes assados ou uma tigela quente de sopa para nutrir seu corpo e alma. Faça uma aula de yoga ou faça uma longa caminhada na natureza para promover relaxamento e alívio do estresse. Família e amigos É um ótimo dia, pois você poderá se comunicar abertamente com seu parceiro. Você está procurando esta oportunidade há muito tempo. Revele todos os seus segredos com eles e compartilhe as preocupações que você tem. Isso permitirá a entrada de entusiasmo em seu relacionamento, aproximando vocês como amigos e também como casal. Este não será um dia simples e tranquilo pelo que parece, então, se você estava esperando algo nesse sentido, ficará surpreso ao descobrir que as estrelas têm algo mais em mente para você. A lua intuitiva está passando o dia saindo de Ares e entrando em Touro e sua oitava casa de amor e intimidade, então o universo está mais empenhado em enviar a você experiências profundas de união de almas do que qualquer coisa alegre. Sob esse trânsito, os casais podem achar quase impossível sair do quarto, enquanto os solteiros devem se socializar um pouco porque você pode encontrar a pessoa perfeita para trazer de volta ao 6 libra para uma noite de amor quente. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia!